O carnaval sempre fez parte de toda a vida desses idosos, uma tradição que não podia se perder. No lar da divina providência, eles continuam comemorando a festa momesca. A organização é da GLEPS, que pela segunda vez promove essa alegria para os moradores da casa. A segunda edição aqui do carnaval dos idosos, do lar da divina providência e também da comunidade, né, que a gente convida para poder vir prestigiar. Tem alguns que tem parentes aqui e também as crianças para eles também saber da diferença de idade, né. Hoje eles não podem, nem todos podem brincar. Estão aqui, estão na cadeira de rodas, então para eles ver os outros brincando, para eles se sentirem no clima harmonioso. A cadeira de rodas não impede deles se divertirem. Os voluntários ajudam a se locomover e, de certa forma, também dançar as marchinhas. O que a senhora está achando da festa hoje? A boda. Quem participa da rotina de cuidados dos idosos no lar da divina providência, comenta que esses momentos de descontração são importantes. Eles gostam muito, assim, dessas datas comemorativas. A gente sempre tenta proporcionar isso para eles, né, como a gente faz a festa do Natal, a festa junina. A gente também veio, também, ofertar a eles o carnaval, né, para que eles possam também estar sentindo esse clima de festividade. A gente também veio, também, de certa forma.